Estás abatido, querido irmão A tristeza veio em teu coração Tu horas chorando com grande amargo Clama mais um pouco, reverás teu Senhor O Espírito Santo em ti descerá Com suas virtudes se alegrará Em linguagem santa, Deus te tomará Tu vencerás tudo e a Deus tomará As provas são muitas, os espinhos também O combatimento te quer derrubar Mas olha pra Cristo que é teu Senhor Só pra Jesus Cristo, o amado pastor O Espírito Santo em ti descerá Com suas virtudes se alegrará Em linguagem santa, Deus te tomará Tu vencerás tudo e a Deus tomará Quem pensa que é Cristo te abandonou Não amas de tanto, sangue derramou Serás consolado Serás consolado pela voz de Deus Resiste a batalha O Espírito Santo em ti descerá Com suas virtudes se alegrará Com suas virtudes se alegrará E a Deus tomará Chegada é a hora Chegada é a hora Em que vai cantar Porque a vitória Porque a vitória Jesus quer te dar Tu és uma rosa No jardim de Deus Tu és predileta Rosa de sabor O Espírito Santo em ti descerá Com suas virtudes se alegrará Em linguagem santa, Deus te tomará Tu vencerás tudo e a Deus tomará Tu vencerás tudo e a Deus tomará O Espírito Santo em ti descerá Com suas virtudes se alegrará Em linguagem santa, Deus te tomará Em linguagem santa, Deus te tomará Deus te tomará Tu vencerás tudo e a Deus tomará Tu vencerás tudo e a Deus tomará